Hoje é dia de a gente desvendar aqui as novidades que a Divino Design recebeu direto do depósito. Nós estamos aqui na Dom Pedro II e os meninos receberam peças maravilhosas. E eu pedi, claro, a permissão para eles, para a gente poder mostrar direto do depósito. Assim, ó, com essas telas aqui maravilhosas. Olha o que é isso aqui, gente. Isso não é a coisa mais linda. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no depósito, Giovanni. Venha para cá, tu e o Wagner. E daí, meninos, chegaram muitas telas lindas. Lindas, né? Quem me conhece sabe que eu sou um eterno apaixonado por quadros. Acho que a Divina é identificada por ter muitos quadros. E esses quadros são lançamentos da feira agora, da feira internacional. E a gente estava ocioso que chegasse. Por exemplo, a gente trouxe telas. Então, assim, ó, telas irreverentes. São telas pintadas, acrílicos sobre tela. Por exemplo, isso. Que é isso aqui. Lindo, né? Eu estou apaixonada em quase bem tudo. É, isso aqui a pessoa pode usar em várias situações, né? Eu, por exemplo, botaria num corredor. Eu botaria no quarto de um adolescente. Eu botaria no lavabo. Porque eu acho que o lavabo é uma peça irreverente que tu pode brincar. Essa é uma das minhas... Ai, eu achei linda. Esse país, assim, paixão. Ela parece que mostra uma estrutura de ferro, não é, Giovanni? Eu acho que essa é uma tela muito recrutada, né? Essa aqui... Ai, olhem o que é isso. Tem telas, assim, gente, gigantescas pra aquelas casas. Até no litoral, que tem o pé direito muito alto, não é, Giovanni? Olha, Carmen. Então, assim, ó. Olha o que é isso aqui. Olha. Linda, né? Maravilhosa. E o pessoal, assim, ó. Ai, gostei dessa tela, mas é muito grande. A gente faz, a artista faz do tamanho que for preciso. Olha o que é isso aqui. É, olha a harmonia dessa tela. Tu parece que tu tá vivenciando. Um outono. Olha. Lindo, né? Não, lindo. Dá vontade de ficar sentada. As cores, né? Muito bonitas. Não reparem que aqui é depósito, então tá tudo meio empilhado. Não sei tão luxo. Olha que linda. Esse coliseu tá maravilhoso. Maravilhoso. Não, são telas e mais telas. Quantas telas tu acha que tu tens aqui? Olha, Carmen, chegaram mais de 30 telas ao todo. Tem telas abstratas, lindíssimas, né? Vamos entrar na outra sala? Vamos lá. Ai, que linda. Linda. Ai, esses vasos aqui pra colocar um do lado do outro. É, esses são vasos que tu pode colocar em estar, jantar, né? Que são ânforas. Eu vou colocar aqui, assim, uns três. Um do lado do outro. Linda, né? Quatro, talvez. Tu não acha, Wagner? Vamos ver o que tem embaixo desse maravilhoso. Olha aqui, gente. Tu vê, Carmen, que isso aqui é um quadro que tu pode aproveitar pra uma casa da praia, né? Onde tu vai ser mais irreverente. Não, e é impressionante como a decoração, ela caminha junto com a moda, né? Porque a moda tá, assim, com esses toques mais divertidos. Sim, mais descontraídos. E a decoração também, né? Olha esse. Ai, que lindo. Lindos, né? Não, e o que é o colorido deste aqui? Ah, é. Essa é essa maravilhosa. Essa é uma outra peça que eu achei linda. Linda, tá linda. Que tem uma luz, né? Esse aqui, acho que vale a pena mostrar. Esse aqui pra quarto de menino, né? Olha que coisa linda, gente. Tá certo? Tava certo. Olha aqui. Não, isso é maravilhoso. E dá um toque todo especial, né? Sim, sim. Ai, eu quero ver aquele cavalo lá. Que tá bem atrás, Giovanni, o último. Aquelas que pedem o último. Deixa eu te mostrar. Pro Giovanni eu posso pedir. Olha que lindo. Um quadro sóbrio. Já é uma outra proposta, não é? Mais um espelho, te dá uma leveza. Quem conhece Divino sabe que essa coleção aqui foi uma coleção que nós já vendemos quatro, cinco vezes. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. É a coleção do amor e da transcendência. Não, e essa aí? Olha aqui. Pra um quarto de menino. Lindo. Essa coleção é maravilhosa. Não, e esse aí? Cara, olha a leveza da paz. Toda lúdica. Ó, simbolizando a liberdade. Esse cavalo pro espetáculo. Lindos, né? O espetáculo. É, aquilo que a gente sempre fala. Uma casa sem quadro é uma casa sem alma, né? Com certeza. E vamos sinalizar com esse aqui, então, Luiz? Olhem esse aqui pra colocar uma sala de jantar, um ambiente na praia. Olhem o que é esse aqui. Esse foi uma escolha do Wagner, né? O Wagner tem super, hiper bom gosto, não é? Obrigado. Não, eu vou ter, eu disse que esse era o último, mas eu vou mostrar esse colorido aqui. Ah, esse tá muito bacana. Esse aqui merece. Lindo, né? Gente, isso é só uma mostrinha, não é? Porque tem muitas coisas mais. Claro que além de todas essas telas, objetos de decoração, mobiliário, iluminação, tudo aquilo que a gente precisa pra deixar uma casa linda. Não é? Adivina o design. Tem dois endereços, um na Anitta Garibaldi, número 699, quatro andares com elevador, e outro aqui na Dom Pedro II. 735. 735, a gente quer todo mundo aqui.